Oi gente, por aqui o Ramon Rodrigues, tô de volta e tá no ar mais um Drop Sonora. Ó, começando o programa de hoje avisando que a banda Fresno tá de música nova a partir de hoje, segunda-feira. Pois é gente, pra relançar o mais recente álbum deles com alguma faixa extra, o Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, encontrou uma música perdida há um ano atrás. O nome da música é Onde Fica a Estrela, e o próprio Lucas escreveu em homenagem ao seu avô que faleceu, mas ele escreveu, gravou, guardou, mas esqueceu que tinha feito isso. E aí agora a música foi lançada oficialmente, o link pra você ouvir tá na descrição, é uma música bem bonita. Quem também tá de música nova é o cantor britânico Louis Tomlinson. Ele lançou a faixa Just Like You, e a letra diz que os famosos parecem serem intocáveis, mas na verdade eles são tão humanos quanto os anônimos. O link pra você ouvir a música tá na descrição do Drops. Voltando aqui pro Brasil, a cantora Angela Rohro tá lançando o álbum novo, o nome do projeto é Selvagem, e tá sucedendo o álbum que ela lançou em 2013, 4 anos depois. O projeto Selvagem contém 11 faixas, e o link pra você ouvir a faixa título Selvagem. Lembrei disso agora. O link pra você ouvir a música nova tá na descrição do Dropsonora Selvagem. Encerrando o programa de hoje com uma dica de evento pra você que vai estar no Rio, então, em São Paulo esses dias. Dia 20 de outubro acontece na Fundição Progresso, no Rio, e dia 3 de novembro, na Áudio, em São Paulo, o evento Team Music Urbanamente, promovido pela operadora Team, e que promete aí divulgar os novos talentos da música urbana brasileira. No dia 20, aqui no Rio, vai ter shows de Projota, Rael, 1120, Lucas Carlos e Cal. Já em São Paulo, acontecem shows de Rael, 1120, Raikais e muitos outros. Você pode ter mais informações sobre esses eventos no site que tá na nossa descrição, e eu não perderia por nada. E esse foi mais um Dropsonora. Siga o Sonora 2.0 nas redes sociais, e fiquem ligados em tudo que postamos por lá, entre notícias, memes, links, os nossos próprios programas, curiosidades e muito mais. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo, pra você acompanhar um pouquinho da minha rotina. Se inscrevam no nosso canal, dê aquele joinha, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que os vídeos saírem no nosso canal. E não percam, nesta quarta-feira, o conteúdo surpresa do mês de outubro, que tá imperdível. E, como nesse domingo foi Dia dos Professores, eu queria desejar aí um Feliz Dia dos Professores, bem que atrasado, a todos os professores que passaram aí pela minha vida. e vamos valorizar o professor brasileiro, porque sem ele, a gente não consegue receber o conhecimento pra fazer nada. Um beijo e até a próxima!